Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos falar um pouquinho mais de frio, porque a previsão é de frio mais intenso já para os próximos dias. A Camila até falou sobre isso, com muita propriedade. A gente se prepara para acolher os vulneráveis por aqui também. O Sagaz vai trazer os detalhes ao vivo. Conta, Sagazão. Oi, Polito. As prefeituras aqui de Santa Catarina, principalmente das regiões mais altas, pedem atenção para as famílias, principalmente por conta dos animais que vivem nas ruas. Já as secretarias de assistência social estão montando toda uma estrutura para apoiar as pessoas que vivem em situação de rua. Aqui na nossa região não é diferente. Prefeituras de Floripa, Biguaçu, São José e Palhoça estão montando essa estrutura para a distribuição de agasalhos, também a entrega de colchões, tudo para atender principalmente essas pessoas mais necessitadas. Já na Serra Catarinense, em São Joaquim, a prefeitura de lá está com equipes montadas para dar assistência para as famílias que possam sofrer alguma consequência por causa das baixas temperaturas. Também haverá entrega de alimentos, de lenha e também de colchões e cobertas. A nossa equipe recebeu um vídeo da secretária de assistência social de São Joaquim, que falou sobre esse trabalho que será feito a partir de hoje na cidade. A gente fez um trabalho prévio, preventivo, de distribuição já de cobertores, lenha e também alimentos, cestas básicas. E ainda assim, nesse período do frio mais intenso, as equipes ficam organizadas de forma de plantão. Então, diariamente, durante o dia e a noite, nós temos equipe que vai estar fazendo as rondas com a busca ativa para possível acolhimento de alguma pessoa que possa estar em situação de vulnerabilidade na rua. Além do turno normal, na Secretaria Municipal de Assistência Social, estamos com equipes organizadas para atendimento emergencial no domicílio das pessoas. Então, as pessoas podem entrar em contato na secretaria ou também pela defesa civil, que nos acionará para que a gente possa estar atendendo a domicílio ou a vulnerabilidade temporária na rua também. Polito, resumindo, é um frio que o catarinense já está acostumado. O que chama a atenção é a possibilidade, como a Camila Levin falou, da chuva congelada, possibilidade de neve também. Por isso, muitos turistas já estão curtindo o frio da serra, lotando pousadas e hotéis. Olha só, 4 graus hoje pela manhã em São Joaquim. Temperatura que começa a cair ainda mais a partir de hoje. E, claro, a cobertura completa aqui no BG, no portal ND+, você de casa. Se agasalha um pouquinho mais, touca, cachecol, porque o frio vem intenso, né, Polito?